E aí galera, uma policromia aí, ó, policromia qualidade, costela, ficou bonito, só ouvinte camisas, ficou qualidade, entendeu, uma policromia, entendeu, a escola bíblica de férias, entendeu, e quando você se inscreva no meu canal, e se você fazer uma policromia passo a passo, entendeu, aqui é a Marlos, é da Fista, também aí, beijo.